Fala, turma! Tudo bom com vocês? Por aqui, professora Thaynara Tomás e sejam bem-vindos a mais um curso aqui neste canal. Hoje, a gente vai falar sobre sondas, drenos e ostomias. Isso mesmo! Ah, Thay, mas como que eu vou aprender isso online? Ah, Thay... Gente, calma! Aguento o coração de vocês. Vou explicar mais uma vez. Como é que servem as nossas aulas online? Ou pra que servem as nossas aulas online, né? Esses cursos online são cursos de atualização. Então, é neles que vocês vão ter uma noção inicial sobre o conteúdo. É neles que vocês vão revisar algum conteúdo que vocês já tiveram de uma forma mais aprofundada sobre o conteúdo. E, claro, né? A gente também precisa pôr em prática. E aí, pra você que for em prática, eu te convido a conhecer o nosso polo presencial, que fica aqui em Duque de Caxias, lá no bairro Pilar. É as nossas aulas práticas, sim. Você coloca a mão nos dispositivos, aprende a fazer o manuseio, as técnicas corretas. Mas aqui no nosso canal do YouTube, você também recebe muito conteúdo de qualidade. Claro, da forma teórica e com algumas demonstrações práticas na medida do possível, tá certo? Então, se você tem dúvida aí sobre sondas, drenos e ostominhas, é hoje que você vai tirar essas dúvidas, tá certo? Você coloca aí pra mim aqui no ladinho, nos comentários. Da onde você é, se você é técnico, cuidador, se está estudando, se já é formado. E qual dos três tópicos do nosso mini curso de hoje é o que você mais tem dúvida? Sondas, drenos ou ostominhas? Então, deixa aí de conversa e vamos pro nosso conteúdo, certo? Vamos começar com a parte de sondagem. E aí a gente vai falar sobre sonda nasogástrica, sonda nasoentérica e sonda vesical e também sonda retal, tá certo? Eu sei que durante o curso de vocês, normalmente vocês falam mais sobre as gástricas e as vesicais. Tem gente que nunca ouviu falar sobre sonda retal, por exemplo. E aí hoje eu trouxe aqui esse conteúdo maravilhoso aí sobre sondas, tá certo? Então, não se preocupem que esse slide vou disponibilizar lá no grupo de estudos da TR Cursos no WhatsApp, tá bom? Então, ó, sondas gastrointestinais. Quando o paciente é incapaz de ingerir alimentos, mas ainda é capaz de digerir, absorver os nutrientes, a alimentação enteral por sonda é indicada. Sondas de alimentação são inseridas pelo nariz. E aí a gente vai ter as nasogástricas ou as nasoenterais. Ou cirurgicamente. Aí a gente já vai ter a gastrostomia e a jejunostomia. E até mesmo endoscopicamente. E aí eu tenho a gastrostomia ou jejunostomia endoscópia percutânea. Coloca pra mim aí nos comentários. Você já tinha visto essa sonda? Já tinham falado com vocês sobre as sondas que são administradas por endoscopia? Galera, dica pra nossa aula de hoje. Pega papel, pega caneta, pega aí o bloquinho do celular pra ir anotando as siglas. Porque eu tenho muito aluno cuidador que quando eles veem lá o anúncio da vaga, aparece lá um monte de siglas. FNG, JEP, SVD, e eles me mandam desesperado. Professor, o que esse paciente tem? Quais são os dispositivos? Porque eu não lembro nada disso. Então pega aí o papel e a caneta, vai anotando as siglas. Vai anotando do ladinho o nome, porque vai ficar fácil pra você lembrar. Então, galera, a gente vai ter esses tipos de sonda, né? A nasogástrica, nasoentérica, inserida pelo nariz. Gastrostomia, jejum, nostomia, inserida de forma cirúrgica. E as endoscopicamente inseridas, que vai ser a JEP com G ou a JEP com J. Que é a gastrostomia ou jejum, nostomia, endoscópia percutânea. Se a terapia ocorrer num período de tempo inferior a 4 semanas, as sondas SNG, sonda nasogástrica, SNE, sonda nasoenteral, podem ser usadas, tá certo? Então, vamos fixar. Se o paciente precisa receber dieta por outra via, que não seja por alimentação convencional, de via oral, por até 4 semanas, ele pode utilizar a SNE, sonda nasoentérica ou nasoenteral, ou a SNG, sonda nasogástrica, tá? Beleza? Agora, de quem é a responsabilidade da introdução das sondas gástricas do tipo SNE e SNG? Essas aí, galera, elas estão, de acordo com a resolução do COFEM 453-2014, é privativa ao enfermeiro, estabeleceu acesso enteral, seja por via oral, gástrica ou transpilórica, tá? Para a administração da nutrição enteral. N-E aí é nutrição enteral, tá bom? Então, ó, a sonda nasogástrica, a SNG, ele é um tubo de cloreto de polivinila, um famoso PVC, que quando prescrito pelo médico para a drenagem ou alimentação por sonda, deve ser introduzido tecnicamente, do nariz até o estômago. Compete ao enfermeiro a execução dessa rotina. Indicada nos primeiros dias de terapia nutricional, apenas para adaptação da dieta, não devendo exceder o prazo de 7 dias, desde que seja de calibre pequeno, ou utilizada apenas para a drenagem gástrica. E aí, na drenagem gástrica, o calibre dessa sonda pode ser maior. Quais são os problemas? Que a sonda nasogástrica, ela pode causar ulceração de mucosa, refluxo gastroesofágico, aumento do risco de aspiração e complicações. Então, vambora. É CNG, ela tem que estar ali por até 7 dias, o nosso paciente. É privativo do enfermeiro. E ela corre o risco ali de a gente ter refluxo, como uma das principais complicações. Ela vai do nariz até a região do estômago, tá certo? E ela tem duas funções. Alimentar o paciente, ou fazer retiradas de líquidos gástricos. E essas funções a gente chama de função ou situação aberta, quando ela serve para drenar líquido ou ar intragástrico. E fechada, quando ela tem a finalidade de alimentar o paciente ou administrar medicações. Então, sonda nasogástrica de sistema fechado, tá ali para fazer a alimentação. Sonda nasogástrica sistema aberto, ela tá ali para fazer a sinfonagem. A retirada. Retirada de quê? De ar, cuidado na prova do concurso que cai essa pegadinha, ou outros líquidos ali do interior do estômago do paciente. Tá gostando da nossa aula? Clica aqui embaixo no botãozinho de curtir, aperta aí o like, a mãozinha para cima. E se ainda não é inscrito aqui no canal, clica e se inscrever, porque toda semana tem um vídeo aqui, ou um curso, ou uma aula, ou uma live, que vai agregar muito no seu currículo, tá certo? Então, vambora. Depois, a gente tem a SNE, a sonda nasoentérica. A sonda nasoentérica é a introdução de uma sonda de PVC ou de silicone de pequeno diâmetro com uma cápsula de peso na sua posição distal. Então, no finalzinho da sonda nasoentérica, ela possui chumbo, umas bolinhas de chumbo que vai facilitar muito, porque essa sonda, ela precisa ser radiografada. Ela é uma sonda radiopaca. E aí, essas bolinhas de chumbo que ficam no final, a gente chama de fio guia. E, claro, depois da inserção, como que eu confirmo que essa sonda está no lugar certo? Através de um raio-x. E aí, aparece, como está na nossa imagem aí, a sonda e a bolinha lá de chumbo no finalzinho, mostrando que a sonda chegou no local certo, tá? Então, ó, após a inserção da sonda nasoentérica, a gente precisa aguardar 24 horas, paciente ali na posição deitado, tá? Direitinho. Preferencialmente deitado de lado sobre ali, né, o lado direito para facilitar essa passagem da sonda. Os cuidados com a sonda nasoentérica vão ser os mesmos da sonda nasogástrica. A parte principal de diferença é que a nasoentérica vai para o intestino, o intestino. Tá? E por que você fala intestino? Para o nosso paciente entender esse entérico que está ali, tá certo? A nasoentérica, ela vai para o intestino do paciente, ou seja, a segunda porção. A primeira porção é o estômago, depois a gente vai para o intestino e essa nasoentérica, ela vai para ali. E eu consigo visualizar ela no raio-x para saber se está tudo ok, por causa das bolinhas, das bolinhas de chumbo que ficam no final do fio guia. Tá certo? Contraindicações da utilização dessa sonda. Estenose de esôfago. Tá? E falou grego para mim agora. O que diabos é isso? Etenose de esôfago é assim, ó. O esôfago é um tubo condutor das coisas da cavidade oral para o estômago. Aí ele é desse tamanho assim, mais ou menos. Vamos supor. Na etenose de esôfago, ele fica assim, ó. Ele diminui o lúmen de visualização. Ou ele começa assim e ele vai afinando. Aí lá no finalzinho dele ele está fino, ele faz algum desvio, ele faz alguma abertura no esôfago. E aí eu não consigo passar a sonda. Porque quando eu vou passar a sonda, eu tenho um pedacinho que está muito pequeno. Então a introdução da sonda pode fazer ali uma complicação maior. Ou quando eu tenho essa abertura no esôfago, a passagem da sonda pode sair literalmente do esôfago, né? E aí a gente chama de etenose de esôfago. Outra coisa pode ser se o paciente tiver varizes esofagianas sem sangramento. Porque ao passar a sonda no esôfago, eu posso acertar essas varizes aí e começar um sangramento. Um pós-operatório de cirurgia realizada pelo nariz, tá? Ou alguma disjunção crânio-facial que impossibilite a passagem da sonda, já que com a disjunção, ao passar a sonda pelo nariz do paciente, eu posso fazer uma invasão cerebral com essa sonda. Ao invés dela descer pro esôfago, ela querer dar um passeio lá em cima na região encefálica do meu paciente. Certo? Então essas são as contrasindicações das sondas gastrointestinais, do tipo nasoentérica e a nasogástrica. Outro conceito importantíssimo que muitos de vocês têm dificuldade, sempre me perguntam. Tá, e o que diabos é gavagem e sifagem? Ou sifonagem? Gente, gavagem com G é de alimentar através da gravidade. Na gavagem, eu tenho a sonda numa alimentação, fazendo através de um sistema fechado, a introdução de alimento pro meu paciente. E funciona com o Gzinho da gravidade. E a sifonagem? A sifonagem, ela é uma drenagem. Então, no sistema aberto, eu vou aspirar de dentro do estômago lá do meu paciente, ar ou líquido. Tá certo? E aí essa aspiração pode ser feita com uma seringa ou um frasco a vácuo. Um frasco a vácuo. De vácuo, na verdade. Tá, e como é que eu vou lembrar isso? Gavagem, com G de gravidade. Então, ó, a gravidade não cai, então está entrando no meu paciente. E a sifonagem, com S de saída, ela serve para sair do meu paciente. Tá, e sistema aberto e sistema fechado? É simples, jovem. O sistema fechado é pra entrar comida. Então, entrou comida, fecha. E o sistema aberto é pra sair coisas. Se estiver fechado, não tem como sair. Gravou? De verdade, parece bobagem, mas é um conteúdo, são dois termos que geram muita dúvida e esquecimento, tá bom? Tipos de sonda. Quais são as sondas que a gente vai ter pra fazer essas administrações no nosso paciente? A gente vai ter a sonda de Levin, que é uma sonda que possui uma luz única com aberturas localizadas na ponta. Então, ela é uma sonda que vai ter diversos tamanhos, tá? A mais comum de vocês encontrarem é no tamanhozinho, na coloração da extremidade dela, azul. E aí, elas têm uns furinhos na ponta. Depois, a gente tem a sonda do tipo Nutriflex, que ela já é uma sonda que a pontazinha dela tem a passagem do fio guia e mais uma ponta. A base, lá no finalzinho dela, a gente vai ter o fio guia com as bolinhas de chumbo, tá? Fazendo com que a ponta final dela seja mais pesada e mais flexível. Também a sonda que a gente vai utilizar na nutrição enteral com maior frequência. É mais comum de ver esse tipo de sonda, tá? E a gente tem a sonda que é chamada de balão gástrico, né? A sonda de Sienstachen Blackmore, que é uma sonda utilizada especificamente para o tratamento de sangramento de varizes esofagianas. Ela vai possuir três luzes e dois balões, sendo uma luz para insuflar o balão gástrico e outra para o balão esofagiano e a terceira para a aspiração gástrica. Tá? E o que é luz? Luz é essa cabecinha que possui aí na ponta da sonda. Olha ali, ó. Agora ficou fácil. A sonda do balão gástrico tem três cabeças, entre aspas, tá, gente? Olha lá, ela tem três luzes. Parece um balão, por isso que ela é conhecida como balão gástrico. A sonda de Levin só tem uma cabeça e a sonda Nutriflex tem duas cabeças. Uma cabeça está passando o fio guia e a outra cabecinha está ali do lado para a gente trabalhar a questão da administração ou a retirada de coisas do nosso paciente. Tá certo? Dúvidas? Temos dúvidas, colocamos aí nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas no final. Beleza? Seguindo. Qual o material necessário para a gente fazer a introdução da sonda? Lembrando que, querido técnico, querido cuidador, a introdução de sonda SNG e SNE é privativa do enfermeiro. O que o técnico de enfermagem faz? Ele auxilia na passagem da sonda, montando ali a linda bandeja de materiais. O que o cuidador faz? O cuidador pode auxiliar na administração da dieta quando tiver indicação e capacitação para poder mexer lá na bomba infusora, por exemplo, ou nos outros mecanismos que a gente tem para fazer a administração da dieta que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Então, ó, qual é o material utilizado para a passagem da sonda? A gente vai ter a sonda com tamanho apropriado, a bandeja, um estetoscópio, um adesivo, luva de procedimento e luva estéreo, um papel toalha ou uma toalha de rosto, né? Uma seringa de 20 ml, gases e anestésico local, no caso ali, a xilocaína, tá certo? A bandeja está aí montada maravilhosa e a gente vai fazer aquela medição básica da pontinha do nariz ao lóbulo da orelha, do lóbulo da orelha ao processo estipóide quando for a nasogástrica, tá certo? Quem faz esse procedimento? O enfermeiro. O que que o técnico faz? Auxilia, beleza? Por isso que aqui a gente não vai falar de detalhes da introdução dessa sonda, de detalhes de como é feito o manuseio, o procedimento de introduzir. A gente vai falar o que o técnico e o que o cuidador precisa saber sobre as sondagens, tá bom? Então aí a gente tem os materiais direitinho, lindos e bonitos e os tipos de administração de dietas através dessas sondas, tá bom? Então a gente pode ter a dieta sendo administrada através do frasco de dieta, então é aquele frascozinho branco, a gente vai fracionar a dieta ali dentro, vai colocar a dieta num equipo, vai botar lá em cima penduradinho e a gravidade vai ajudar a gente. A gente também tem o equipo gravitacional duplo via em sistema fechado, que vai estar ali fazendo a administração tanto da dieta quanto de água também. A gente tem o equipo gravitacional única, que aí é um sistema fechado, que vai fazer só a administração da dieta. A gente pode retirar a dieta da bolsa e fazer a introdução em bolos, tá? Utilizando o extensor de seringa e a gente pode fazer no sistema fechado através da bomba infusora enteral. Galera, bomba enteral, a bomba para a alimentação do paciente, tá bom? Ah, tá, e tem bomba infusora de outra coisa, tem bomba infusora de medicamentos, mas a gente tem as bombas que são específicas para nutrição enteral, beleza? Aí eu trouxe aí um exemplozinho dessas roxinhas da Lifmed, que vem escrito bem grandão, enteral. Então ela está servindo ali para a gente fazer a administração da alimentação. E do lado um desenhozinho do paciente, como é que ele fica com a sonda fixada no rosto dele, tá certo? Quais são os cuidados de enfermagem? Então agora é para o meu técnico de enfermagem. Quais são os cuidados que você tem que ter na administração de dieta ou no paciente que faz a utilização de SNG ou SNE? Primeiro cuidado, lavar a sonda a cada quatro horas conforme a prescrição médica, com soro fisiológico ou com água destilada para evitar a obstrução da mesma. Observar durante a lavagem a quantidade de líquido introduzido e a quantidade expirada, até porque a gente precisa fazer o balanço hídrico, tá? Colocar o recipiente para drenagem sempre abaixo do nível do paciente para facilitar a saída do líquido no caso da sinfonagem. Também evitar o esforço sobre o septo e a asa do nariz do paciente quando vou fazer a fixação da sonda para evitar traumatismos até mesmo necrose tessidual do local. Variar a posição de fixação da sonda diariamente sempre com a utilização do esparadrapo do tipo micropore para não fazer uma agressão muito grande ao rosto do meu paciente, tá bom? Trocar a sonda quando para alimentação a cada sete dias ou quando for necessário e fazer a troca também da sonda que for para drenagem a cada cinco dias ou quando necessário. Tá, e quem vai fazer a avaliação da troca? O enfermeiro. O que o técnico faz? Auxilia na montagem da bandeja lá, tá certo? É isso, galera, vamos continuar. Mantenha o paciente com essa cabeceira elevada a 45 ou a 90 graus quando estiver fazendo a veiculação da dieta, medicação ou até mesmo lavagem da sonda. Após a infusão da dieta, a gente vai lavar a sonda com 20 a 50 ml de água em adultos, tá? E mantê-la fechada se não houver vômito nem regurgitação. E caso o paciente apresente vômito, uma distensão abdominal, a gente vai abrir a sonda gástrica e se necessário aspirar com a seringa esse excesso de líquido ou ar que possa estar fazendo esse incômodo no nosso paciente. Ao retirar a sonda gástrica, vamos puxá-la continuadamente fechando a sonda durante a retirada para evitar um escoamento do conteúdo gástrico, tá? Lá pelos tratos digestivos que pode provocar uma irritação de mucosa. Então, esses são os cuidados de enfermagem. Tá? E você vai mandar esse slide para a gente? Com certeza, meu amor. Esse slide vai ficar disponível amanhã lá no nosso grupo de estudos junto com o link da gravação da aula. Então, se você perder algum pedaço da aula, não se preocupe. Você consegue reassistir quantas vezes você quiser porque vai ficar gravado aqui no canal e baixar esse slide também para você fazer as suas anotações. Beleza? Então, faz o favor para mim. Se você ainda não clicou no botãozinho de like, clica no botão de like. E se ainda está inscrito no canal, procura o sininho aí e se inscreva. Beleza? Vamos continuar. Agora, a gente vai falar sobre sondagem vesical. Tá? Então, a sondagem vesical, ela consiste na introdução de uma sonda através da uretra para o interior da bexiga. O cateter fornece um fluxo contínuo de urina para clientes incapazes de controlar a micção ou clientes com obstrução. e também proporciona um meio de avaliar a eliminação de urina em clientes hemodinamicamente estáveis. De acordo com a resolução do COFEM 450 de 2013, trata-se de um procedimento invasivo que envolve risco ao paciente e está sujeito à infecção do trato urinário, trauma uretral ou vesical, requer também cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Por essas razões, dentro da equipe da enfermagem, a inserção de cateter vesical é privativa do enfermeiro que deve imprimir rigor técnico científico ao procedimento. Ah, mas é uma sonda vesical de alívio. Privativa do enfermeiro. Ah, mas eu passo sonda. Meu amor, resolução COFEM 450 de 2013, privativo do enfermeiro. Ah, mas a cooperativa quer que eu passe a sonda no meu paciente. Denuncia. Porque não é competência do técnico fazer a introdução de sonda. Tá bom? É privativo do enfermeiro. Você vai fazer lá os cuidados relacionados depois que a sonda estiver fixada. Vai fazer lá a coleta da urina quando necessário. Se tiver uma sonda de demora fazer a questão do esvaziamento lá da bolsa. Mas inserir a sonda é privativo do enfermeiro. Beleza? Depois, seguindo, a gente vai ter a sonda intermitente ou de alívio. Gente, é a mesma coisa. Eu tenho um aluno que falou assim, tá, mas que sonda vesical intermitente é essa? É a famosa sonda de alívio. Possui um lúmen só, uma via de luz, tem um furinho dela lá na ponta, tá? E ela serve para drenar a bexiga. Acabou a drenar a bexiga, acabou a drenagem, ela é retirada imediatamente, tá certo? Esse catéter é descartável. Não é para ficar reintroduzindo no mesmo paciente o mesmo catéter a vida inteira, não, tá bom? A sondagem vesical de alívio, ela é utilizada para desconforto ou distensão da bexiga, já que ela faz uma medida de descompressão. Ela também serve para obter uma amostra estéreo da urina, tá? avaliar a urina residual após a micção e também para o tratamento a longo prazo de clientes com lesão de medula espinhal, degeneração neuromuscular ou bexigas incompetentes, tá certo? Qual é o problema dela? Utilizou, ela é descartada, ela é de alívio ou intermitente, ela não demora, ela não fica fixa no paciente por longos períodos. Já a sonda que eu preciso que fique fixa no paciente, ela chama-se sonda vesical de demora ou sonda permanente, que aí a gente já vai para SVD, sonda vesical de demora. Ela permanece no lugar por um período maior que o cliente seja capaz de urinar a de modo voluntário ou que medicações contínuas apuradas não sejam necessárias. Então, se o paciente não consegue urinar sozinho, a gente vai fazer a sonda de demora e ela vai ficar lá no paciente até ele ter obtenção de melhora, tá? Por isso que ela recebe o nome de permanente ou demora. Ele pode utilizar a sonda para sempre? Pode utilizar a sonda para sempre. Claro que de tempos em tempos a gente vai fazer a troca da sonda, mas enquanto ele não tiver capacidade de fazer a mixão sozinho de forma eficiente, essa sonda vai estar lá inserida no paciente. Quando que ela vai ser indicada? Ela vai ser indicada em casos de obstrução de fluxo de urina, como por exemplo um paciente adulto do tipo homem, quando ele tiver o aumento da próstata, tá? Reparo cirúrgico da bexiga, uretra ou as estruturas adjacentes, prevenção de obstrução da uretra por coágulo após uma cirurgia genitorinária, medição do débito urinário em pacientes em estado crítico ou irrigações contínuas intermitentes da bexiga, tá certo? Então a gente tem essa sonda ali, ela vai possuir duas vias, uma via para a gente fazer a insuflação do balonete e a outra via para a gente encaixar a bolsa coletora de urina, tá? Contraindicação de sondagem vesical, quando não é indicado que o paciente use, nem sonda de alívio, nem sonda de demora, quando ele tiver alguma lesão na uretra, mais comum é relacionado a fraturas da pélvula, quando esse paciente tiver uretrorragia, pélvula instável, principalmente com a separação ali de dois centímetros da sínfase pública, hematoma e região pélvica, também vão ser sinais sugestivos de lesão nessa região e nessas situações vai ser preciso fazer uma uretrografia retográfica para ver se realmente tem ou não tem trauma na uretra. Se tiver trauma na uretra, esse paciente não vai fazer sondagem vesical, eu não vou passar uma sonda por dentro de uma uretra que está lesionada, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Calma, calma que a gente está só no início. A sondagem vesical de demora, ela vai ser realizada por um catéter do tipo toler, que vai ser um catéter duplo ou de triplo lume, que vai ter algumas indicações mais específicas. Uma drenagem vesical por obstrução aguda ou crônica, disfunção da vesical, como a gente chama de vestida neurogênica, irrigação e afins, tá? Como que ela fica inserida? Do jeitinho que está no nosso desenho ali, o catéter tipo Fowler, ele tem uma bolinha que a gente chama de balão, bem na ponta, antes dos furos finais, aonde vai fazer a drenagem da urina. Então, a gente vai inserir esse catéter, né, na bexiga do paciente, quando ele chega lá na bexiga, a gente vai inflar o balonete, ele vai prender na saída da bexiga e os furinhos ficam para dentro da bexiga e é por ali que a urina vai achar o caminho de saída por dentro da uretra, tá? Vai estar passando ali a sonda dentro da uretra, a bexiga, ela vai fazer de forma involuntária essa questão de irrigação. Quando a sonda está lá dentro, por causa dos furos que tem, automaticamente o líquido urinário vai minando por dentro da sonda. A sonda está totalmente dentro da uretra do meu paciente e é isso vai me dizer que eu tenho tamanhos de sonda diferente, porque as uretras masculinas e femininas são diferentes. Galera, a uretra feminina ela tem ali mais ou menos de 4 a 5 centímetros e a uretra masculina ela pode chegar até 20 centímetros. Então, as sondas elas vão ter numerações, elas vão ter tamanhos diferentes, ok? As sondas demoram. Cuidado de enfermagem com essas sondas. Lavar bem as mãos com água e sabão antes e depois de manusear a sonda. Aí na imagem vocês estão vendo a bolsa coletora, tá? Deixar a sonda presa na coxa do paciente para que ela não faça tracionamento, para que o paciente não fique movimentando muito e acabe puxando a sonda e fazendo com que o balonete tracione o final da bexiga do nosso paciente ali, tá? Outra coisa, nunca deixar essa bolsa coletora no chão, clampear a extreção da sonda durante a movimentação do paciente, então ela tem como ficar aberta ou fechada e a gente, se o paciente fosse movimentar a gente vai fechar essa sonda, não colocar a bolsa jamais acima do nível da cintura do paciente, sempre realizar uma excelente e a higienização da sonda após o paciente fazer evacuação, tá? E comunicar ao médico se o paciente começar a apresentar febre, uma urina muito escura ou presença de sangue ou coágulos na urina, também na hora de você esvaziar essa bolsa coletora, se tiver um odor muito fétido na urina ou até mesmo a presença de pus, tá certo? Tá, e quando que o paciente troca a sonda? Não há uma indicação periódica de troca de sonda, tá? Deveno ser trocada apenas em caso de mau funcionamento ou a critério médico. A sonda, ela precisa ser retirada logo que possível, mas vai depender da avaliação médica do estado das questões de eliminação vesical desse nosso paciente. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo, até agora tá tranquilo. Sonda retal, já tinha ouvido eu falar sobre essa sonda? Isso é uma sonda que vai ser introduzida no ânus do nosso paciente. A sonda retal, ela vai ter o objetivo de aliviar distensão abdominal, flatulências e constipação. Também vai ser usada para retirar material que esteja estagnado na situação retal do nosso paciente ou até mesmo a utilização de preparo para cirurgias, exames, endoscópicos ou radiográficos. Então, nada mais é que uma sonda que vai ser inserida no reto do paciente. E aí, através dessa sonda, a gente vai fazer a administração de medicamento, lavagem e afins. Tá? Passando do termo de sonda, a gente está caminhando para a metade do nosso curso, né? A gente vai falar agora de ostomias e estomias. A gente vai falar sobre as ostomias e as estomias. Quais? Traqueostomia, gastrostomia, jejunostomia, colostomia e elostomia e as estomias urinárias. Sim, existe estoma urinário. Como assim, Tai? Nunca ouvi falar. Vai ouvir e ver sobre ele na nossa aula de hoje. Certo? Então, bora. Ostomia. Aí, a gente vai ter a traqueostomia. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico realizado pelo médico e consiste na abertura da traqueia para o meio externo com a inserção de um tubo que a gente vai chamar de cânula para permitir a passagem do ar. E aí, é do jeito que está na imagem aí. Uma coisinha linda, bonitinha, fixado, que pode ser permanente ou temporário vai depender do motivo da indicação da traqueostomia para o nosso paciente. Tá? Quais são os cuidados de enfermagem com a traqueostomia? Em primeiro lugar, limpar a cânula de forma rotineira, sempre que você vê secreção aparente. E aí, a gente vai limpar a cânula na parte interna e externa dela com a oxigenada volume 10 diluída para evitar a obstrução. Também posso utilizar uma escova estéreo para remoção de coisas que estejam formando crosta na cânula, tanto na parte interna quanto na parte externa. A gente também vai realizar expidação de vias aéreas sempre que necessário. A engenharia oral vai ser de acordo com o protocolo da instituição que você está trabalhando. Vamos sempre verificar a pressão do balonete. Caso o balonete da traqueostomia esteja insuflado, a gente precisa registrar o número do valor que aparece no manômetro e aí ele tem que estar entre 25 e 35 milímetros de mercúrio ou entre 20 e 30 centímetros de água. Tá certo? Só nos casos da traqueostomia está com balonete. Beleza? Vamos também realizar a troca da fixação da cânula diariamente ou quando for necessário que é aquela partezinha onde vocês viram na imagem que está com as gases em volta e tudo mais. Manter a cabeceira da cama sempre elevada para evitar uma pneumonia. A região entre a pele do meu paciente e a cânula tem que ser sempre protegida ali com gases principalmente para evitar a fricção o contato direto que pode causar irritações e utilizar a contenção mecânica dos membros superiores para a segurança do paciente quando for indicado porque vai ter pacientes que vão acabar puxando essa sonda e aí a gente vai fazer essa contenção mecânica. Tranquilo até aí? Coloca para mim nos comentários o que você está achando da nossa aula de hoje. Coloca aí, quero ver. Seguindo nos estomas a gente vai ter a gastrostomia ou a jejumostomia. Elas são indicadas para terapia nutricional de longo prazo. Ué, Thay? Se tem se tem de longo prazo tem de curto prazo. Tem. A de curto prazo a gente já falou que é a SNE e SNG são as sondas nasogástricas e nasoentéricas são para nutrição de curto prazo. E agora? Agora a gente tem a GTT que é para longo prazo. Quais são as indicações de uma GTT? A GTT que é a mais comum que é a gastrostomia a gente vai utilizar para descompressão gástrica administração de alimentos hidratação e auxiliar na dilatação esofágica. Contraindicação pacientes que fizerem tolerância ao dreno possível sondagem nasogástrica doença da parede gástrica cicatrização deficiente perionotite peritonite olha estou nem conseguindo ler mais gente peritonite o que é isso? Inflamação do peritônio se você não sabe qual é o órgão chamado peritônio volta lá nas minhas aulas de anatomia que eu falo dele viu? A gente também pode ter a carcinomatose peritonial tá? As varizes gástricas e o refúgio refluxo gástrico esofágico grave se o paciente tiver qualquer uma dessas situações é contraindicado a utilização da GTT tá? E a indicação? A indicação é muito similar à indicação da SNE da sonda nasointeral ou da sonda nasogástrica beleza? Por que tá aí? Porque elas servem para a mesma coisa a diferença é que uma é para curto prazo e a outra é para longo prazo Temos sondas diferentes? Tá? Temos A gente vai ter as sondas operatórias que elas podem ser temporárias ou permanentes a gente vai ter as percutâneas que podem ser a gastrostomia endoscópia percutânea a GEP ela pode ser a gastrostomia radiológica percutânea a GRP ou ela pode ser uma gastrostomia laparoscópia que eu abri ali para visualizar a região interna da parte gástrica do meu paciente a gente vai ter essas siglas aparecendo lá nas indicações nas indicações não lá nos dispositivos do paciente então anota o GEP é a gastrostomia endoscópia percutânea ela aparece muito e ainda tem aluno que tem dúvida eu falo gente nada mais é do que um tipo de GTT que o paciente tem então se é uma GTT os cuidados vão ser os cuidados similares se a forma de manuseio também certo? a gente vai ter aí dois tipos de sonda mais vistas a gente vai ter as sondas de primeira passagem tá? que ela vai ter um um material muito flexível de silicone então vai ser a primeira introdução de sonda no paciente vai ser essa aí ó a sonda superior depois a gente vai ter a sonda de primeira passagem após a colocação no paciente que aí a gente faz a troca vira essa sonda que parece a letrazinha L de cabeça pra baixo passou disso daí a gente vai ter as sondas de reposição que ela vem com essa extensão esse tubo de extensão que tá aí na nossa letra ou o bóton que vai ser o que tá na letra B e aí esse bóton ele vai precisar desse tubo de extensão tá? Ah, o paciente ele tem GTT em bóton então ele tem uma gastrostomia e o tipo de sonda que você vai encontrar lá é esse parece um botãozinho na barriga do paciente não ele tem uma GTT em sonda de reposição então você vai ver lá uma sonda com um complemento um tubozinho né mais alongado no nosso paciente muda o que? muda nada só mudou o tipo da sonda mas os cuidados com as sondas são os mesmos porque trata-se de uma GTT igual a outra beleza? Quais são as complicações de uma GTT? Uma dor local infecção na saída do catéter infecção na ferida operatória uma hemorragia gástrica a fístula gástrica a fístula gastrocutônea que pode aparecer ali após a retirada do catéter complicações anestésicas e complicações do catéter que pode ser desde o entupimento até a ruptura do balão que fica na parte interna da parede do estômago do nosso paciente e o pior de todos a perfuração gástrica por isso ao manusear a GTT a gente precisa de muito cuidado para não fazer tracionamento nem uma movimentação muito agressiva para que possa retirar essa sondagem aí do local certo? Saindo da GTT a gente vai para as estomias e aí eu tenho a ielostomia a ielostomia vai ser uma exteriorização da parte final do intestino delgado através da pele do abdômen as fezes eliminadas pela ielostomia elas são mais líquidas do que aquelas que são eliminadas pela colostomia ambas são coletadas em uma bolsa plástica adaptada à pele chamada de equipe coletor que vocês chamam de bolsa de colostomia a ielostomia ela vai ser realizada por qualquer motivo que impeça a passagem das fezes pelo intestino grosso e em alguns casos serve para proteger a junção das duas partes onde o problema se localizava gente ielostomia está no intestino delgado e a colostomia ela vem do cólon ou seja do intestino grosso tá o que que mudou a localização porque o estômago é o mesmo a finalidade é a mesma a bolsa coletora é a mesma o que muda o aspecto das fezes por que o aspecto das fezes porque no intestino delgado as fezes ainda estão em mais e meio líquido do que mais sólido mas a ielostomia ela é igual a colostomia a diferença é que a ielo está no intestino delgado e a colostomia está no colo ou seja no intestino grosso mas são similares ok vamos aí colostomia olha o espoma ali dentro da bolsa a colostomia é a exteriorização no abdômen de uma parte do intestino grosso que serve agora para eliminar fezes e gases por que? já passou pelo processo de retirada da água absorção do restante dos nutrientes as fezes na colostomia elas vão ser um pouco mais grossas do que na ielostomia porque eu já retirei a água então elas acabam ficando mais espessas a colostomia ela é realizada quando a pessoa não consegue evacuar pelo ângulos lembra? a ielo quando a pessoa não consegue passar as fezes pelo intestino grosso então eu faço um orifício antes do intestino grosso e a colostomia passa pelo intestino grosso mas não consegue sair pelo ânus e aí eu faço uma abertura antes do ânus tá? as fezes no caso da colostomia vão ser eliminadas pela superfície do abdômen através dos estomas e o estoma ele vai ficar adaptado como as bolsinhas coletoras certo? então pra gente fixar a colostomia tá no colo no intestino grosso e a ielostomia tá no intestino delgado certo? também vamos ter estomias urinárias coloca pra mim nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre estomia urinária isso mesmo abertura de um estoma pra eliminação de urina do paciente ué Thay não é uma sonda vesical? não lembra que a sonda vesical eu não posso passar se o paciente tiver um trauma na ureta? então se ele tem um trauma na ureta ele vai fazer eliminação da urina por onde? ele teve um trauma na bexiga por onde que ele vai fazer a eliminação na urina? a gente vai ter as estomias vesicais ou as estomias urinárias tá? as estomias urinárias também são chamadas de derivação urinária elas são resultantes de uma abertura na pele que permite a saída da urina proviamente vinda dos rins uretres ou bexiga a mais comum urestostomia é conhecida como bíquer anota porque quando vem lá as empresas colocam a situação do paciente meu cuidador ou quando aparece lá no prontuário do paciente meu técnico vai tá assim bíquer eles falam meu Deus que diabo é bíquer agora você já sabe que é uma estomia urinária mudou o que? mudou nada eu tenho um estoma vai sair fezes? não vai sair urina por ele certo? então nesta derivação é utilizada uma parte do intestino delgado que é esterorizado na pele na região abdominal neste segmento vão ser ligados os uretres e aí em vez do ureter conduzir a urina para a bexiga o ureter conduz a urina para o intestino delgado nessa parte esterorizada e aí vai sair a urina do paciente por esse estoma tá certo? e aí a gente vai ter os coletores diferentes tá? a troca dos equipamentos coletores deve ser planejada para evitar extravasamentos acidentais geralmente a troca está associada ao desgaste da resina da base adesiva parte que fica aderida na pele do abdômen o que pode variar nas estomias que tem eliminações mais líquidas como nas derivações urinárias e elostomias em relação àquelas que tem eliminações mais pastosas como na colostomia para a troca é importante que defina um local calmo bem iluminado e mantenha os materiais necessários para a organização no momento gente eu fiz uma pergunta lá no meu instagram quem sabia a diferença entre essas duas bolsas e está exatamente aí a de urina ela tem um tubozinho no final e a de pezes ela é um saquinho com abertura mais alargada certo? fora isso o restante é igualzinho a parte onde a gente vai colocar o estoma é igual a parte de cola é igual só muda mesmo o mecanismo de saída certo? quais são os cuidados da enfermagem principalmente com o estoma evitar a entrada de ar pela sonda durante a alimentação introduzir água pela sonda após a alimentação tanto para hidratar o paciente quanto para evitar obstrução de sonda pedir o paciente que ele relate qualquer tipo de desconforto durante a alimentação observar também o funcionamento intestinal e controlar diariamente o peso do paciente porque ele pode estar fazendo algum tipo de obstrução né? cuidados direto com o estoma o estoma não deve ser tocado nas primeiras 8 a 12 horas após a instalação antes de limpar o estoma a gente vai precisar lavar a mão com água e sabão secar bem a mão limpar o estoma com sabão neutro água morna utilizando ali gases após a limpeza do dispositivo de fixação essa parte externa que a gente chama de coco melo externo ele vai ser relocado na sua posição original conforme a marcação próxima do estoma e é importante que o fixador não esteja muito apertado olha pra cá isso aí a gente vai ver quando você for fazer um curso prático comigo lá na TR o estoma tá aqui aí aqui deixa eu pegar aquele papelzinho aqui aqui é a minha bolsa eu vou vir com a bolsa aqui perto do estoma vou ver mais ou menos o tamanho do meu estoma aí eu faço o corte quando eu colar não pode estar folgado então a bolsa não pode estar proxa mas também não pode estar muito apertadinha no estoma tem que estar próximo então aqui o estoma a bolsa tem que estar colada próximo do estoma tá? nem muito perto nem muito folgado tem que tomar cuidado também com tração do catéter da gastrostomia precisa ser muito 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 cuidadoso no manuseio tá bom? e se houver por acaso um disposicionamento do catéter saiu ali da hora mexeu sei lá o paciente teve um tava conduzindo a alimentação ele teve uma combustão tirou o catéter do lugar a gente vai parar na hora a dieta vai chamar o médico ou o enfermeiro pra eles poderem avaliar a necessidade de reposição do catéter tá? ou você chegou lá no paciente verificou que o catéter não tá no lugar certo tá? com cara de que tá fora do lugar chama o médico ou enfermeiro que eles vão avaliar a necessidade de colocação de um catéter novo ou reposicionamento do catéter original e pra gente fechar a tampa da nossa aula de hoje a gente vai falar de drenos e aí a gente vai falar do dreno de perrose abra som portovac quer jp e o dreno de tórax tá gostando da aula coloca aí o seu like tá com dúvida escreve aí pra mim embaixo quais são as suas dúvidas vamos seguir vamos seguir vamos seguir dreno de perrose é um dreno de borracha tipo um latex utilizado em cirurgias que implicam em possível acúmulo de líquido no local infectado ou não no período pós-operatório gente no final da abertura cirúrgica vocês estão vendo que parece ter um canudinho embaixo esse é um dreno de perrose então ele vai ficar drenando ali os líquidos que possam aparecer na região da incisão cirúrgica que pode ser um líquido infectado ou não tá certo quando que eu utilizo esse dreno no período pós-operatório depois a gente tem os drenos de sucção que conhecidos como dreno portovac esses drenos eles são um sistema fechado de drenagem pós-operatória ele é um dreno de polietileno com resistência projetada para uma sucção contínua e suave então o dreno ele fica fazendo uma sucção do todo líquido que envolve ali aquela região aquela incisura e aí os cuidados são o mesmo né cuidado com a movimentação desse dreno ao paciente se movimentar para a gente não tirar o cateter do lugar não deixar o dreno encher demais sempre deixar próximo ao corpo do paciente para não tracionar o cateter do dreno e principal de todos observar o tipo da secreção que está saindo do dreno então se é uma secreção com odor muito fértil mudou a coloração mudou a quantidade espessou liquificou tudo isso a gente vai ter que fazer as nossas anotações tá depois a gente tem o dreno de APRASOM que ele é um dreno feito através de tubos de calibre e luz múltiplas e tem a finalidade de fazer irrigação ou aspiração de forma contínua aí na imagem a gente tem esse dreno no tórax do paciente tá é muito comum para fazer drenagem no espaço abdominal onde eu espero que saia grandes volumes de líquido do local então a gente percebe que o dreno de APRASOM ele é um dreno bem calibroso porque realmente ele vai drenar muito volume e depois eu tenho o dreno de CAR que o dreno de CAR ele tem essa pontinha que parece ter um Tzinho porque ele é para vias extras hepáticas as vias biliares tá ele vai ser utilizado para drenagem externa para descompressão ou até após a anastomose biliar ele vai ter ali uma prótese modeladora que deve ser fixado por meio de pontos né incisuras mesmo na parede do odenal tá certo então esse dreno de CAR ele é específico das vias biliares e o dreno de tórax que ele vai ter né esse tubo qual tubo é esse? o de APRASOM ligado a um sistema coletor que é esse potão grandão que vocês estão vendo aí embaixo então vai ter um tubo lá em cima que vai ficar conectado a esse cilindro o cilindro ele fica com a mangueira sempre dentro do líquido que está ali embaixo tá o dreno de tórax ou a drenagem torácica ela é um procedimento que vai consistir na colocação de um dreno torácico após a realização de uma cirurgia conduzida nas cavidades torácicas existe diversos tipos de drenos e tubos cirúrgicos tá eles são tubos extensos que vão servir para eliminar líquido ou ar após uma cirurgia posso fazer um dreno de tórax numa emergência? pode o paciente está lá com um pneumotórax por exemplo um hemotórax eu preciso drenar aqui vai ser colocado um dreno de tórax nele tá inserido durante o procedimento chamado de drenagem torácica o dreno de tórax é um tubo que vai fazer a retirada de substâncias do tórax do paciente esse dispositivo corresponde a um cateter que fica ligado a um recipiente e o tubo extensor faz a conexão entre o receptor de coleta e o frasco rígido com uma base e aí esse tubo ele vai precisar ficar sempre com a pontinha final dentro do frasco dentro do nível de líquido que tá dentro desse frasco pra ele poder não gerar complicações no nosso paciente quais são os cuidados os mesmos de todos os cateteres que são inseridos observar o sítio da inserção pra ver se o paciente não tá fazendo assinatifogísticos se o dreno não tá fazendo a ação se a coloração do que tá sendo drenado mudou aumentou o volume diminuiu o volume espessou ficou líquido os cuidados com o que tá saindo são o mesmo tá e os cuidados com o local do sítio de inserção também de todos os cuidados do dreno de tórax o principal vai ser muito similar a bomba a bolsa de coletora de urina que é não elevar acima do nível da cintura do paciente não elevar o dreno de tórax no paciente de gulgurto dorsal acima dele para não termos problema na questão do vácuo da sucção tá certo e a gente tem o dreno do tipo JP que é o Jackson Pratt os drenos do tipo JP eles são drenos com reservatórios que funcionam por pressão negativa e já vai se diferenciar do dreno anterior porque ele vai ter um formatozinho de pera qual é a principal indicação do dreno do tipo JP para cirurgias abdominais então ele tem essa bolsinha em formato de pera fica bem fixado no paciente e ele vai fazer uma pressão negativa para drenar o líquido da região como que eu faço a avaliação do sistema de dreno como que eu avalio primeiro em caso de dreno de tórax a gente tem que manter o frasco de selo de água abaixo do nível de tórax gente não sobe nem dreno nem bolsa coletora acima do nível do paciente no caso da bolsa coletora de urina acima da cintura e no caso do dreno torácico acima do tórax do paciente clamplear os drenos sempre que houver a movimentação do paciente ou que precise elevar esses drenos acima do nível permitido não clampear os drenos durante o transporte do paciente então o paciente ele vai ser transportado de um setor para outro lá da maca o dreno vai aberto tá não apoiar os frascos coletores no chão é claro esse negócio está ligado num tubo que está dentro do paciente eu vou botar no chão para uma bactéria fazer um transporte do chão para dentro do paciente não e desprezar a secreção drenada e fazer a troca do selo de água diariamente então diariamente ou tá tá saindo muita secreção o dreno tá quase cheio então a gente vai fazer lá a troca né a retirada da secreção de dentro dos drenos sempre que necessário ou quando não diariamente tá certo temos dúvidas se temos dúvidas as dúvidas tem que ser colocadas para mim aí nos comentários que eu vou responder todo mundo deixa a sua dúvida aí beleza e se a gente não tem dúvida a gente encerra a nossa aula por aqui acompanha a gente lá nas redes sociais no instagram no arroba prof tainata mais aqui no canal no youtube né na terra e cursos e vem fazer um curso presencial comigo de drenos sondas feridas curativas vem aprendendo a prática colocar aí esses conhecimentos teóricos em prática lá na terra e cursos no pilar tá certo ó um grande beijo estuda que a vida muda te vejo aqui no nosso canal na próxima semana para mais um grande aula tá certo fica tranquilo que o certificado desse mini curso vai ser enviado em até sete dias úteis e claro o slide da aula de hoje vai ser colocado lá no nosso grupo de estudos no whatsapp tá bom ó beijo beijo vocês na próxima semana para mais uma aula incrível aqui no canal tchau